Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Nessa quinta-feira, uma ventania causou estragos aqui na capital. Os ventos chegaram a 66 km por hora, segundo o CIPAM. O morador da Zona Leste registrou o momento em que a ventania começou. Os ventos chegaram a atingir 66 km por hora, segundo o Serviço de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia. Nem teve uma intensidade tão grande. Na verdade, os registros de rajada de vento, que foram as grandezas mais verificadas, deram velocidade de vento em torno de 60 km por hora, o que é significativo, né? O suficiente para esses tapumes de obra derrubar alguma árvore em uma posição mais vulnerável. Essas fotos mostram os estragos causados em várias zonas da capital. Aqui, a fiação. Em outra área, placas e telhados voaram. No Vieira Alves, essa árvore caiu e impediu o tráfego de carros nesta rua. Na compensa, uma árvore caiu em cima desse ônibus. Eu dei um temporal, né? E a minha viatura da área estava fazendo ronda aqui nessa rua. Estava atrás desse coletivo, como você pode ver aí, né? De repente, a árvore começou a cair por cima do fio de alta elétrica aí. E foi aquele, né? Pra pouco, tinha mais ou menos umas 19 pessoas dentro do ônibus, né? E os policiais, imediatamente, começaram a gritar pro pessoal, isolando o local imediatamente. E acionamos os meios componentes, bombeiros, manuais de energia, né? Pra vir aqui, pra tomar as medidas de providência. A ponte Rio Negro chegou a ser fechada devido à forte ventania. E no Puraquecuara, um acidente aconteceu no lago da comunidade. Uma canoa virou com seis pessoas dentro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a canoa virou com a família a 200 metros aqui da margem do lago do Puraquecuara. As pessoas conseguiram recuperar a canoa e chegaram bem. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 24 ocorrências. E a chuva não deu trégua. Segundo a Defesa Civil, um deslizamento foi registrado esta madrugada no Mauazinho, Zona Sul. Os detalhes dessa reportagem você acompanha no programa Agora e no Jornal em Tempo. Na noite de ontem, um acidente entre um carro e uma moto deixou três pessoas gravemente feridas na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 22 horas na rua São Pedro com a Avenida Rodrigo Otávio, no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Eles jogaram o carro e vieram de uma pista e foram para a outra. Aí saíram chutados nessa frente. Ainda viemos atrás. Quando chegamos aqui, quando já vinha atrás para pegar o veador, já viemos capotando. No local, haviam marcas de pneus, muitos destroços e latas de cerveja. O trânsito estava parado e muitos curiosos se aglomeravam na área em que aconteceu o acidente. São três vítimas sem óbito, tá bom? Acabou de capotar esse automóvel aqui. Não sabemos precisar se houve maior gravidade. Não sabemos precisar a identificação das pessoas, mas tem uma que está aí semiconsciente e duas que estão conscientes. Das três vítimas, apenas duas foram identificadas. São eles, Jhonilson Lopes da Silva, de 30 anos, e Roberto Conceição Alves Júnior, que não teve sua idade revelada. A outra vítima foi conduzida pelo SAMU antes que a polícia pudesse o identificar. Dupla é presa na Redenção e em Lábrea, homem é preso por tráfico e polícia consegue evitar fuga de presos. Veja no nosso resumo de notícias. Anderson Vieira e Jonathan de Barros, ambos de 20 anos, foram presos em flagrante por policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária na tarde de ontem na Redenção, zona centro-oeste da capital. Segundo a polícia, eles são acusados de roubos na área. Com a dupla, a polícia encontrou uma bolsa com sete celulares roubados e uma arma falsa. Eles foram levados para o décimo Jeep, onde foram autuados. Manuel de Souza foi preso na casa dele, no município de Lábrea, no interior do estado, durante a Operação Águia da Polícia Militar. Com o acusado, foram encontrados 200 gramas de entorpecentes que estavam em um cachorro de pelúcia. O acusado foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Lábrea. E também em Lábrea, a Polícia Militar impediu a fuga de dois homens da Delegacia do município. Atualmente, o local está com 60 presos. Os dois homens foram pegos quando tentavam cerrar as grades para fugir. E nessa madrugada, Moisés de Jesus Rocha, de 33 anos, foi preso no ramal do banco, no quilômetro 2 da M-010. Ele é acusado de matar a esposa com um tiro de arma de fogo na frente dos três filhos. De acordo com a guarnição da Polícia Militar, foi o próprio acusado que acionou a polícia. E no local, ele chegou a informar os PMs que a esposa tinha cometido suicídio, mas foi desmentido por um dos filhos. Ele foi detido e levado ao 36º DIP, onde foi autuado. Polícia prende líder do tráfico de drogas no Japim, Zona Sul, que teria envolvimento em uma chacina aqui na capital. Bruno Conte Araújo Brandão, de 33 anos, era procurado pela polícia desde 2014, por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios na capital. A polícia suspeita que ele tenha ligação com a chacina de junho do ano passado, na qual 37 pessoas foram mortas. Naquele fatídico dia lá, que foram 37 ou 36 homicídios, possivelmente ele tenha envolvimento em alguns desses crimes que foram praticados. Com o dinheiro do tráfico, ele financiava um clube de futebol amador e promovia torneios na zona sul da capital. Ele financia um time de futebol, eles participam de torneios e esse time sempre está disputando partidos na região do ginásio do Japim. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde vai permanecer à disposição da justiça. Os taxistas que não fizeram o recadastro das placas estão sendo notificados a comparecer à sede da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos a partir de hoje. Eles devem apresentar justificativa pela ausência e os documentos exigidos no recadastramento. O prazo de segunda chamada encerra no dia 25 deste mês. O atendimento está sendo feito na sede da SMTU, na Rua Barão de Indaiá, número 330, em Flores, no horário de 8 às 2 da tarde. Quem não fizer o recadastro e não apresentar justificativa comprovada, poderá ter a permissão caçada. Na noite de ontem, a Orquestra Amazonas Filarmônica iniciou suas apresentações no Teatro Amazonas. Vamos ver. Uma noite de pura emoção. A movimentação das pessoas em volta do teatro foi grande. Todos queriam assistir ao espetáculo. Sempre vejo falarem da Orquestra Filarmônica, que é muito famosa aqui em Manaus e super bonita. Eu vim experimentar hoje para ver se é verdade. Dona Lourdes veio de longe e não perdeu tempo. Junto com sua mãe e irmãs, aproveitou para assistir à apresentação. O artista é famosíssimo, né? Então nós estamos esperando um espetáculo maravilhoso. A Orquestra Filarmônica retomou suas apresentações com o ciclo de Sinfonias de Beethoven. Eu acho que essas apresentações que marcam o início desse nosso ano de 2016 vão ser bastante importantes, bem-vindas. O ápice da obra do coral Ode à Alegria tem a participação de quatro solistas. Beethoven foi um grande sinfonista, escreveu nove sinfonias. Essa é a última que ele escreveu, a nona sinfonia, onde ele introduziu uma novidade diferente para a época, que foi a utilização de vozes no último movimento. Além da apresentação de hoje, a Orquestra Amazonas Filarmônica volta a se apresentar nos dias 25 e 27 desse mês. Os ingressos poderão ser comprados na bilheteria do Teatro Amazonas. São 10 horas e 5 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um excelente fim de semana para você. Até segunda.